Pela quarta vez em Juiz de Fora, a mostra Casa Design e Movimento, o cenário da arquitetura, design e paisagismo da cidade, trazendo todas as tendências e novidades do segmento. Bom, a gente está chegando agora à quarta edição e eu queria saber, óbvio, das suas expectativas para essa edição aqui. Sim, na verdade, como idealizadora da marca, a gente tem alcançado e ficado muito satisfeito com o sucesso aqui da região de Juiz de Fora, também com o trabalho que foi feito na região dos lagos e estamos esperando, e já com o projeto, para o próximo ano, estarmos alcançando duas outras grandes cidades com a marca Casa Design. Então, é um trabalho conjunto, então, de grandes profissionais, grandes empresas e a Casa Design, juntos, trabalhando esses mercados. Esse brand de hoje é um start na mostra Casa Design desse ano. Qual que é a proposta desse evento de hoje? É, na verdade, o branch fica todos aguardando, né, acontecer, porque é o start das obras, é o start de relacionamento de negócio, business, né, que todo ano o profissional que está participando, eles já ficam aguardando que tenha a possibilidade de estar fazendo os novos negócios dentro da mostra. Nós escolhemos uma casa que esteja ou à venda ou para alugar e dividimos os ambientes e chamamos, convidamos profissionais para virem participar. Cada profissional escolhe um ambiente e executam a obra nesse ambiente. E temos também as empresas que são parceiras, que apoiam os profissionais na execução desses ambientes. Bom, a Mundial Acabamentos está com a mostra Design pela terceira vez, né? E eu queria saber qual que é o valor que vocês percebem de estar aqui, de estar apoiando esse evento. Então, é o nosso terceiro ano apoiando a mostra já e a gente pretende apoiar por muito mais anos porque a gente percebe o quanto a mostra tem trazido impressões positivas para a cidade, o quanto a arquitetura tem ganhado, os profissionais têm ganhado. Este ano estão com muitos profissionais novos também entrando no mercado. Então, assim, é bom que eles possam mostrar os seus trabalhos. E a Mundial, a gente sempre valoriza tanto os profissionais mais antigos, quanto os novos profissionais de mercado também. Bom, não só os profissionais e os empresários do segmento de arquitetura, mas também os alunos se beneficiam dessa mostra. Tiago, como que funciona a parceria entre o Viana e a mostra Casa Design? Bom, a parceria do Viana, ela já acontece, já vamos para o terceiro ano, né? E ela acontece assim, a gente traz o aluno aqui nesse momento, igual essa nossa visitação, para conhecer, de fato, como é o ambiente e quais são as possibilidades de transformação. Então, ele vai conhecer o conceito de cada design de interior ou de cada arquiteto que está projetando os ambientes aqui. Daqui a pouco, a gente é convidado para voltar com os alunos e também conhecer um pouco da obra. Então, as transformações, de fato, como elas estão acontecendo. Para depois a gente trazer o aluno e conhecer o ambiente por completo e a capacidade que ele teve de transformação. A primeira coisa que a gente percebe é o entusiasmo do aluno. Esse é o primeiro passo. Quando ele se envolve, ele aprende muito mais. Porque ele sai da sala de aula e vem vivenciar uma reforma, vem vivenciar material empregado, enfim. Para ele, é um ganho, entendeu? Diferente daquele que só tem a teoria. Ele acaba aprendendo na prática. Bom, e esse ano a gente vai ter uma novidade aqui, que a gente vai ter uma joalheria na mostra. Como é que vai ser isso, Lilia? Bom, eu assim, eu estou com uma disposição, porque nós vamos trazer uma arquiteta para cá. Simplesmente é só mesmo, básico, para casa design, entendeu? Mas vai ter muita novidade, vai ter peças exuberantes, vão ter peças simples também. Mas vai ser... Ah, eu acho que vai ser espetacular. Bom, são 15 anos de parceria com a mostra. Queria saber por que vocês estão apoiando sempre e o que vocês percebem de benefício. Sim, o benefício é a visibilidade para a nossa marca, junto com o público especificador da região. Não só a Juiz de Fora, mas da região da Zona da Mata. E isso nos traz muito valor. Porque hoje em dia, mais do que nunca, as parcerias são necessárias para o melhor desenvolvimento dos produtos. Até mesmo opiniões desses profissionais, para a gente poder corrigir alguma coisa que possa estar não muito bem explicada ou que não esteja atendendo a eles, esse público consumidor especificador de uma maneira geral. Então a Roca tem essa preocupação de manter o portfólio atualizado e apoiando mostras como essa que, para nós, tem alta relevância e valor. Bom, o Diogo está com a Casa Design há um tempo já, né? Eu queria saber como que tem acontecido essa evolução das parcerias. Cada ano vocês preparam uma coisa diferente? Olha, desde que o Alexandre procurou a gente, a gente entendeu que a marca Souza Gomes tem muito a ver com a Casa Design. Tem muito sentido em relação aos imóveis que a gente trabalha. Então, cada ano a gente inventa uma coisa nova. A gente já teve um ambiente Souza Gomes dentro da Casa Design, junto com a Jaque Bonju. Ano passado a gente fez algumas ações específicas. E esse ano a gente pretende vir com muita novidade. Nós estamos aqui hoje nesse Brown, exatamente vendo essas possibilidades. Talvez uma parceria com a Jaque novamente, com a Antoherpia. Eu sei que vai vir coisa boa da Souza Gomes na Casa Design em 2018. Bom, gente, tem um espaço aqui que com certeza vocês vão querer visitar. Conta para a gente como é que vai ser o espaço de vocês. O Alexandre e a Nívia, eles estão produzindo um espaço junto com as arquitetas e vai ser um empório. E nesse empório vai ter todos os produtos da família Valduga. Casa Madeira, que é sucos, geleias e pimentas, antepastos. A Casa Valduga, que são os vinhos nacionais, os espumantes de renome. A Domina Importadora, vinhos do mundo inteiro. E também a Vinotage, que produz cosméticos à base de óleos essenciais da uva. Cristina, como que tem sido essa parceria com os arquitetos? O que vocês vão trazer para cá esse ano? É o segundo ano que a gente participa. O ano passado a gente está fazendo um ano de loja. Então é uma loja nova e o ano passado a gente começou, mesmo pegando poucos ambientes, a gente entrou bem no final. Já foi uma amostra muito legal e uma propaganda muito boa para a loja. A gente teve um retorno muito bacana. E esse ano a gente já sabendo de como é o projeto, o retorno que a gente teve, a gente resolveu entrar de novo apostando. E a gente teve muita procura dos arquitetos, graças a Deus. Nós conseguimos pegar bastante ambientes. E assim, a gente está com uma média de 1 em 6 ambientes, cada um no seu estilo. E a gente conseguiu atender a todos eles muito bem. E eu acho que vai ser um sucesso, vai ficar muito bacana. Viu como a casa está agora? Então guarda bem essas imagens, porque daqui a três meses a casa vai estar completamente transformada e você vai poder conferir aqui de perto, aqui na Rua São Pai, bem no centro da cidade. e aí e aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri